Recolheu, dominou pelo sistema defensivo, abriu espaço na velocidade, tentando sair, chegando na luz, arrascou pelo sistema defensivo, tirando pela metade da cancha. Enes vem pro domínio, recolhendo o Enes, o feitiço encantado do Camindé, vai embora. Toque curtinho, soltou para ele, descantou, tabela com o Enes, fora, arreza, guarda-fogo do Moreno, guarda-feio de Marta, só pro gol! E que gol! 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 É! Enaias o perdido! É o número da caniza dele, bombom de burro garoto! Feitiço encantado do Camindé, uma jogada sensacional, mas o Brava é pra conferir. Viva o jogo! O verso, o velho mestre ao final do Brandão, outra vez prometeu e cumpriu com o seu time na estreia de Brandão. Portuguesa 2, Palmeiras 1, M.